Aqui, sou o dono dessa música, e se eu meti aqui essa música é porque eu gostaria de um dia ter a oportunidade de estar aqui frente ao senhor administrador e para falar aquilo que eu sinto. Eu não vou falar muita coisa, vou ser curto e objetivo. Quanto aos bandidos, não é necessário que cada um aponte o dedo no outro, porque todos nós conhecemos quem é o bandido, a polícia conhece. A polícia sabe quem são os malfetores aqui no bairro e quem não são. Porque eles entram aí na esquadra, saem conforme se devem, pensam que aí vai embricar carroceu ou alguma coisa desse. Então, o que nós queremos pedir, nós já sabemos que a polícia não trabalha sozinho, nós como população podemos ajudar. Mas agora eu coloco aqui uma questão. Será que nós podemos ajudar a polícia de que forma? Quando agarramos um bandido e lhe metemos no bairro, lhe queima. Podemos fazer isso? Podemos fazer isso? Porque, porque, não é possível que o bandido de Tramanca hoje no beco, passa uma semana na esquadra, outra semana, se encontra, ainda te fala, pensaste que vou ficar lá, quando vou agarrar, vou te fatigar. Acham isso certo? A outra coisa, eu vou pedir um especial favor aos senhores engenheiros, quando estava a vir fazer o cadastramento nas nossas casas. Eu falo isso, porque aconteceu em mim, não é possível que um engenheiro venha na minha casa e diz que essa casa aqui, conforme está, eu também não posso te dar uma casa. Se a minha casa, se a minha casa é de chapa, ou é de papel, é as minhas condições de cuidar, o que ele está me cuidando. E outra coisa, outra coisa, nós, nós, nós não estamos em zona de risco, nós não estamos em zona de risco e nem nós, nós não fomos pedir, nós não fomos pedir para que o Estado venha nos desalojar. Mas, nós, nós, nós respeitamos, porque a constituição diz que a terra é propriedade do Estado. Mas, é necessário que o Estado saiba que, não existe um Estado sem o povo, sem o povo. Então, pedimos um especial favor Eu estou a dizer isso Se o senhor engenheiro Claudio está aqui na minha frente Eu posso falar no teu nome O senhor engenheiro está na minha frente da minha casa Ele entrou e disse que Essa casa assim está não conforme está Assim, todo mundo que te dá uma casa Mas ele é um homem da comissão, é morador do bairro É a minha responsabilidade O que ele encontrar Tem que me dar Tem que me dar Duas vezes Eu subi Me tiraram da minha casa Me tiraram da minha casa Pediram para que eu fosse lá no rodo de reunião Chegue lá Vem o dia de reunião Vamos na minha casa Na minha casa já foram mais de 10 vezes Mas o número da minha casa Não aparece Ora, porque o número da minha casa Apareceu no nome da folha Nós entendemos, eles também falham Mas desse jeito não Lá no meu redor, o último quintalho Que não tem ficha até hoje É no meu quintalho E eu agora pergunto por quê Mas a questão principal É pedir um favor Quando estão a fazer o desaleixamento Respetem as possibilidades de cada um Se é deixar para ou não Dá aquilo que está a me tirar Se é um quarto Então me constrói lá um quarto Me entrega Porque já está a me tirar Próximo da cidade Me mandar para lá Eu sou desempregado A partir do momento Que me tiram a minha casa daqui E me põem lá Eu fico Praticamente tipo um menino de rua Ainda não sei onde eu vou ter que fazer Eu aqui Toco no São Paulo Toco na Mayanga Faço meu dinheiro E lá Não vou conseguir É tudo quanto eu quero falar 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 É tudo quanto eu quero falar